Cheguei aqui porra, mas cheguei aqui e vai fazer chanar, porque todo mundo fala certo? Então, muitos aplausos pra ele! Diretamente! Diretando muitos lugares de escrever, muito sucesso! Vamos dar pra pegar um salve! Muita aplausos pra ele! Ah, que joão! É, mas assim, que nem eu tava brincando de casamento, eu acho que casamento é legal, né? Mas eu acho que ser solteiro é bacana também, né? Que eu lembro também a época de solteiro. E, assim, né? Quando você é solteiro, você tem várias coisas, né? Você tem liberdade, por exemplo, eu, eu mesmo, eu podia comer quem eu quisesse. Depois era só lavar a mão pra dar tudo certo. Era bacana! E hoje em dia tem um pessoal que fala, ah, casamento, casamento é uma droga, né? Eu nunca entendia essa comparação, casamento é uma droga. Mas eu tava pensando, poxa, eu tô casado pela segunda vez. Quer dizer, essa merda vicia, né? Na minha interna, cresce logo, caralho, meus dois casamentos, que eu vou vergonha, essa porra, hein? Foda, cara! Daí eu tava vendo como meu primeiro casamento, eu percebi outra semelhança, né? É que assim como um viciado, você não tem certeza que vai perder a casa, o carro, o emprego... Se eu tivesse viciado em casa, eu teria o primeiro jeito que eu poderia. Um pouco mais vago também, né? O cara tem que ser muito filho da puta, né? Pra subir no palco falando em inglês. Falando em filho da puta, eu tava com meu filho esses dias. Aplausos 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 Aplausos